Quero ver o Rio São, São Francisco São. Oficiais de Cida Lima, Caldorado, Sabrina Oliveira, Cléber Eduão, Leonardo Neri, Rafaela Tuchá e Danilo Ormondi. Encantos da Bacia, uma síntese musical do Vale do Rio São Francisco. Parceria, Balaio de Gente, Nedete Velho Chico, IF Baiano de Bom Jesus da Lapa, Departamento de Cultura de Oliveira dos Brejinhos, Fundifram. Apoio Financeiro, Fundo de Cultura da Bahia, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura, Governo da Bahia. Apoio Financeiro, Fundo de Cultura da Bahia.